De volta com receita na mesa, vamos tirar agora o nosso bobó de camarão, que só estava dando uma, como é que pode dizer, uma... Uma... Aquecida, cortada. É, uma... Ah, esqueci a palavra. Se juntando com a abóbora, né? Isso. Para dar aquele gostinho final. Pôr aqui dentro. Pôr aqui dentro. Enquanto isso, enquanto ele prepara aqui direitinho, que depois a gente vai comer esse bobó maravilhoso, eu vou bater um papo, como prometido, com a querida Cíntia Benini, apresentadora, e uma pessoa que tem um monte de coisa bacana para falar com a gente. Vem comigo, vem comigo. Tudo bom, linda? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Faz tempo que eu não te vejo. É verdade. Você andou sumida, é isso? Não, eu andei trabalhando bastante. Mas na televisão você ficou um pouco afastada. Eu fiquei 14 anos no SBT, aí me desliguei da emissora, aí nesses dois últimos anos eu fui para a Espanha acompanhar um grupo de empreendedores. Saiu desse mercado. Fiz algumas matérias. É, acabei saindo um pouquinho do hard news, né? Do jornalismo diário. E acabei estudando muito sobre neurociência, desenvolvi alguns cursos em relação a isso, sempre ligado à comunicação. Explica direito, que eu não entendi nada. É. Explica. Eu fui convidada. Se eu não entendi, imagina quem está assistindo a gente. Neurociência. É, neurociência. Eu fui convidada por um grupo, por uma escola chamada Passadori. Eles queriam que eu desse um curso sobre comunicação. E aí, eu nunca tinha, na verdade, preparado um curso, nunca tinha feito, me engajado, nada que fosse diferente de uma preparação de notícias, de uma reportagem, que é o que eu vinha fazendo já há algum tempo. Eu falei, bom, deixa eu entender melhor como que é isso. Eles fizeram uma proposta de desenvolver um curso sobre self-communication, que é um reconhecimento das emoções e gerenciamento das emoções. E aí, eu falei, bom, eu posso falar isso direcionado à comunicação, que é o meio que eu vivo. E aí, eu desenvolvi um curso, que é o aprimoramento da comunicação, através de gerenciamento de emoções. Ou seja, são aquelas pessoas que, às vezes, na hora de se comunicar, elas ficam extremamente nervosas. E aí, elas não conseguem administrar bem essas emoções. Então, ou elas ficam tímidas demais, ou elas travam, elas começam a gaguejar. Mas isso acontece muito no mundo executivo. Bastante. E aí, os cursos foram... São focados para isso. Foi focado para isso. Não tem nada a ver com, por exemplo, para mim... Ah, eu acho que você não precisa, obviamente, mas se fosse uma pessoa que gostaria de trabalhar na televisão e que precisasse desenvolver mais essa habilidade de se comunicar frente às câmeras ou no palco, por exemplo, aí, por que não? É, não, eu acho que isso a gente tem sempre que aprender. Sempre. Sempre. E, assim, para mim foi uma grande descoberta. Acho que era uma matéria, não exatamente o meu curso, mas uma matéria, né? Esse olhar para o gerenciamento de emoções é uma matéria que deveria ter na escola, por exemplo. Você sabe que dentro desse curso, a gente fala... Eu falo sobre um estudo que se chama Enneagrama, que eu não sei se você já ouviu falar. Mas o Enneagrama, ele é um estudo que eles acreditam que existem nove personalidades. E todo mundo, na verdade, tem um pouquinho dessas personalidades. E a gente... A personalidade é uma coisa que a gente não nasce com ela, a gente se desenvolve no decorrer da vida. A gente nasce com caráter, essas coisas, mas a personalidade vai mudando. Então, às vezes é um erro, por exemplo, dizer para pessoas que são extremamente explosivas, ah, ela é assim e sempre vai ser assim. Não, às vezes é uma questão de ela não estar adequada, não estar vivendo dentro do ambiente adequado para as habilidades dela. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que é extremamente minuciosa, detalhista, super crítica. Se ela for para uma área de exatas, por exemplo, onde as habilidades dela vão ser melhor aproveitadas, ela é uma pessoa que vai bombar. Uma pessoa que vai ser extremamente benéfica para o ambiente. Agora, imagina ela num setor criativo. Ela vai pirar, porque... Imagina ela na televisão, onde a gente sabe que a gente trabalha nem sempre com os tempos, né? Mas eu ia falar isso para você, eu conheço pessoas, grandes apresentadores, inclusive da casa, vou até falar o nome, o Danilo Gentili, que é um cara que na frente das câmaras é um super, parece que aquilo ali para ele é absolutamente nada. Por trás é uma pessoa super tímida, super quieta, super assim... É muito louco isso, porque tem gente que é o contrário, né? É super destrovertido, quando aponta a câmara, para tudo. Mas a timidez, ela é uma forma, né? De, às vezes, você descobrir um grande potencial. O Woody Allen também era assim, tanto que ele começou... Dizem que a maioria dos comediantes são assim, né? Engraçado isso. Ele começou a usar óculos, inclusive, como uma forma de dar uma segurança no palco. Ele viu um outro artista, um outro ator, que usava uns óculos. Ele falou, poxa, acho que pode ser uma grande sacada. E aí, depois do desenvolvimento desse curso, enfim, eu trabalhei um pouco nisso, transformei esses cursos para o meu canal online, no YouTube. Mas eu sempre gostei de televisão e gosto dessa linguagem. E fui convidada recentemente para apresentar um programa... É, eu estava vendo aqui, eu ia te perguntar. Duelo de Salões, que é um reality de cabeleireiros e barbeiros, cada um dentro da tua área. Um reality de cabeleireiros e barbeiros, homens e mulheres, então. Isso, é misto, né? Na verdade, barbeiros só existem homens, né? A gente não achou nenhuma... Nenhum... Ainda... Nenhuma pessoa que se inscreveu. Então eu tenho uma pessoa para te indicar. Que bacana! É uma mulher que corta cabelo de homem, é isso? Não, tem que fazer barba e tal. É, ela faz. Ai, que máximo! Por favor! É verdade! Super bem-vinda, claro! Olha, vou ser super sincera, onde eu faço os meus, que cuidam de mim, que tem uma menina que é linda, inclusive, toda tatuada, eu já vi ela cortando, cada um tem a sua... Eu nunca vi ela fazendo barba, mas duvido que ela não faça. Que bacana! Nossa, super bem-vinda! Mas você já está com ele no ar, não? A gente já... Isso é para uma próxima temporada. A gente já estreou. Nós estreamos a semana passada, cada semana é um episódio, né? Então, um episódio de cabeleireiros, depois, na sequência, um episódio de barbeiros. E aí, eles duelam pela tesoura dourada, tesoura dourada, na verdade, é só uma metáfora da premiação, né? Que vai representar a reforma do salão ou da barbearia. Então, são pessoas que se inscrevem como Masterchef, são pessoas que não são... Venha lá no fim, é o dono de um estabelecimento... Cada episódio a gente dá a tesoura dourada. Ah, cada episódio não é uma coisa que tem uma continuidade. Não, não. É por episódio. Ah, então eu vou indicar mesmo, porque ela pode... É super bacana. E é interessante isso, né? Porque a gente, ainda por cima, tem esse cunho social de ajudar essas pessoas que não são, às vezes, populares, popularmente conhecidas, mas que são grandiosas dentro do teu... Mas aí, nesse caso, como funciona? Ela não trabalha, ela não tem o dela, ela trabalha num... Ganha um. Ganha um? Ó, eu vou falar. Por que não, não é verdade? Ou ganha um espaço ali, vai. Ou ganha um espaço, por que não? Ganha uma cadeira nova, linda, pra ela. Só pra ela, que ela vai poder dizer que ela ganhou lá. E aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu era nos salões, eu acabei entrando nessa vertente da beleza, né? Que era uma coisa que eu sempre fiz muito, publicidade. Você nunca teve, inclusive? É. Até uma época eu usei cabelo comprido, mulher... É, eu me lembro. Foi a coisa que mais me chocou, assim, fazia muito tempo que eu não te via. Quando você entrou, eu falei, não é ela, imagina. É, cortou o cabelo. Eu cortei a primeira coisa que eu fiz. Não só cortou, como deixou ele enrolar todinho. Ele enrolar, deixou ele natural. A cor, ou... Cansou, chega. É, porque no jornalismo tem essa... Eles... Não sei se eu posso dizer que é um preconceito, mas existe ali um padrão de beleza que a gente segue, até porque o cabelo enrolado, às vezes, ele passa essa... Essa despretensão, né? É, o cabelo enrolado passa uma coisa de praia. É, é uma coisa mais... É. Mais livre, né? É, verdade. Então, no jornalismo, eles pedem uma coisa mais séria e o cabelo liso acaba entrando dentro de um padrão. Apesar que está mudando bastante, né? Hoje, mesmo na Globo News, a gente já vê ali pessoas bastante renomadas, né? Mas, assim, já existe um estereotipo pronto para o que é ser uma apresentadora, né? É, apesar que quando eu fui, quando eu comecei a apresentar o SBT Brasil junto com o Carlos Nascimento, eu estava com o cabelo curtinho, mas eu usava ele mais liso, eu não usava ele enrolado. Que aí é diferente. Que é diferente. Porque dá todo um ar de bonitinha, de arrumadinha. É verdade. E aí, quando eu fui para essa vertente da beleza, eu acabei sendo convidada também para representar uma marca, sou embaixadora da Evoé, que tem esse incentivo às mulheres a acharem uma nova vertente de trabalho. Então, a gente prepara essas pessoas. É um produto de tratamento capilar desenvolvido pelo sorro. E aí, essas mulheres são preparadas para esse trabalho. E aí, elas vão até a casa das outras mulheres. Fazia esse tratamento. Que delícia, né? Não precisa nem sair de casa. É quase um porta-porta, é como se fosse um avôndo à vida, mas de serviço. Exatamente. Legal essa ideia. É muito bacana. Vamos dar uma olhadinha num VT do seu programa novo. Vamos. Olá, eu sou a Cíntia Benini e a partir de hoje eu vou estar com você todos os domingos num mais novo programa que promete impactar a televisão brasileira. Um reality show que vai reunir cabeleireiros e barbeiros de todo o Brasil em duelos emocionantes. Você não viu nada igual. Você já tem os vencedores dessa primeira etapa? Sim, já temos. Quem são os jurados? Nando Brandão, Fabiana Ferrer e Willy Morales. São todos especialistas no assunto? São todos especialistas no assunto. Eles trabalham não só como visagistas, mas trabalham em escolas. O Willy Morales é muito conhecido no segmento de barbearia. E o Nando Brandão é muito reconhecido por fazer os cabelos das celebridades, de grandes artistas. e a Fabiana Ferrer é uma estudiosa, ela não só é uma professora, vamos dizer assim. Ela é uma pessoa que não só tem o salão dela, atende, mas ela principalmente prepara outros profissionais. Então são pessoas bastante capacitadas. Cíntia, rapidamente, porque depois a gente vai mostrar o VT da tua carreira. Mas você começa no jornalismo, sempre ou não? Eu comecei trabalhando como modelo, com 15 anos de idade. Com 17 anos fui para a China, aí viajei para vários lugares. Você é mais nova que eu, mas eu me lembro que o sonho das meninas é ir para a China, para o Oriente, ganhava-se dinheiro lá. Japão, fui muitas vezes para o Japão, fui para a Alemanha. Tive ótimas oportunidades de viagem, a carreira de modelo me deu essa abertura em conhecer países, culturas diferentes. Aí eu fiz seis novelas e durante esse período que eu fazia novela, eu também apresentava uns programas em TV a cabo. Então eu passei pela Esporte TV, pela TV Escola, pelo Entertainment Television, cobrido as edições do São Paulo Fashion Week, Super Station, que atualmente é National Geographic, MTV. E aí em 99, eu fiz a última novela, Laços de Família. Isso é Globo, né? Isso, isso é Globo. Eu fiz Laços de Família, Malhação e isso era uma vez. Então eu falei que foi a última novela? Não, depois quando eu fui para o SBT ainda cheguei a fazer mais uma novela lá. A gente vai dar uma olhadinha no VT da tua carreira. Os controladores de voo pediram hoje perdão aos brasileiros pelos transtornos provocados pela greve da última sexta-feira. Steve McCurvey desembarcou no Brasil para uma série de workshops e recebeu a nossa equipe. Olha que maravilha, gente. Eu acabei de receber um diploma. Está todo mundo tão sério hoje, eu, hein? Nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho, às 8 horas, Cesar Filho apresenta o SBT Manhã, segunda edição. Vai instaurar uma CPI para investigar o ex-assessor do governo, Valdomiro Diniz. Boa noite. Boa noite. Começa agora o Jornal da Ebi. Cachorros italianos farão teste de DNA. É, mas não é para fazer teste de paternidade, não. Para combater o excesso de fezes de cachorros nas ruas, uma equipe irá recolher a amostra das fezes deixadas em locais públicos e depois vai cruzar com o banco de dados de DNA dos cachorros da cidade. Chinês tenta namorar com um banco de praça. O homem de 41 anos estava passeando pela praça quando viu o buraco do banco e se inspirou. Porém, no meio do namoro, o seu membro ficou entalado. Afavorado com a situação, ele chamou os bombeiros, imagina sendo. E depois de analisar a situação, os bombeiros resolveram levar o homem e o banco para o hospital juntinho. Não se preocupem, pois tanto o homem como o banco passam bem depois dessa aventura romântica. Ai, que delícia, que saudade da Hebe, né? Gente, grandiosa. Eu tenho a sensação que às vezes ela não se foi ainda, ela está entre a gente, porque a alegria dela era uma coisa impressionante, né? Eu tive essa sensação, há muito pouco tempo atrás eu estive na casa dela num evento e eu tive um prazer de ir no programa dela, eu fiz um programa na RedeTV, ela também fazia. Isso. Ela já me conhecia, meu pai também, ela adorava meu pai. Você gosta de comer? Adoro. Então vem aqui um pouco. Aliás, quando eu soube que seria convidada, né, para almoçar aqui com vocês, imagina, eu fiquei uns dois dias sem comer. Queria te apresentar o chefe Vair Félix, que é um super chefe. Muito prazer, viu? Prazer, meu. Que já ensinou, enquanto a gente não conversava, a gente já ensinou o pessoal a fazer esse bobó de camarão maravilhoso. Que gostoso. E agora a gente vai finalmente experimentar isso, porque o cheiro já invadiu o estúdio todo. E eu amo bobó de camarão. Onde que você costuma sentar? Senta aqui você, deixa eu te ajudar, peraí. Obrigada. Obrigada. A gente vai para um break, enquanto a gente senta aqui e já volta, não sai daí. A gente vai para um break. Legenda Adriana Zanotto